A dona bruxa atrapalhada resolveu fazer uma festa na sua casa assombrada E convidou os seus amigos pra poder se divertir Nessa festa tão famosa chamada de Halloween De Halloween, chamada de Halloween Os convidados começaram a chegar Veio o fantasma e a caveira Sangue arrepiado em um vampiro e um lobisomem Que não podem faltar Até a dona aranha fez questão de dizer sim Nessa festa tão famosa chamada de Halloween De Halloween, chamada de Halloween Halloween, a festa das bruxas Halloween, a festa das bruxas Jardim, cheirei. Legenda Adriana Zanotto